Alô, loito, alá, pessoal, aqui Andréa Bonn, professora de alemão, seja bem-vinda a mais uma aula dessa série gratuita, incrível, que se chama Primeiras Frases em Alemão. E hoje, nesta aula aqui, nós vamos trabalhar com o artigo neutro, né, em alemão. Nas aulas anteriores, nós já vimos o artigo masculino, o artigo feminino, nós tivemos também uma aula, assim, com ênfase nos três, né, artigos, explicando, né, o que é o artigo, como a gente identifica, né, na frase em alemão. E hoje, então, especificamente, nós vamos trabalhar com o artigo neutro. Mas você já viu as outras aulas anteriores? Eu vou convidar você para assistir aquelas aulas, porque são muito importantes para você ter uma sequência também, tá? Então, você pode ver essa aula, mas é muito importante que você vá ver as outras aulas também, né, porque a gente vai começando lá mais do básico e vai evoluindo, né. Então, são aulas, assim, com uma certa sequência, tá? Que nem hoje, nós vimos o artigo neutro aqui, na aula, nas aulas passadas, nós vimos o artigo feminino, masculino, como eu já expliquei, e é importante para complementar essa aula aqui, tá? Então, hoje, vamos focar com o artigo neutro. Então, a primeira frase aqui com o artigo neutro é essa aqui. Das essen ist lecker. Das essen ist lecker. Então, das essen a comida. Ist lecker, está saborosa. Então, lecker, saborosa. Das essen ist lecker. Então, a comida está saborosa. Aqui, eu coloquei em verde. Por que eu coloquei em verde? Para a gente identificar aqui o artigo neutro, tá? Só por causa disso. Quando vocês forem anotar no caderno de vocês, eu recomendo que vocês, então, ou escrevam, né, em cores diferentes os artigos, né? Pode ser verde, amarelo. Verde, acho que destaca melhor. Então, você pode escrever aqui das essen ist lecker, ou numa folha verde, ou você pode escrever com a caneta verde aqui a palavra das essen, né? Para que isso? Porque se, por um acaso, você ver depois, né, a palavra, ou ouvir a palavra essen e não lembrar do artigo, né, você pode lembrar da cor. Essa, a cor era verde, então é neutro, tá? Então, isso me ajudou muito quando eu estudava alemão, tá? Quando eu estudei, no início, nossos artigos eram bem complicados, porque a gente não tinha... Porque era diferente do português, né? A gente não pode comparar, a gente não pode traduzir. Então, o que eu fazia? Eu fazia dessa forma aqui. Eu tô passando esse meu segredo, essa minha forma, então, pra vocês também decolarem no alemão, não errarem mais, entenderem bem como funcionam os artigos em alemão, tá? Então, das essen é um artigo, então, neutro, tá? Essen é a comida, tá? É um substantivo. Mas o importante é você entender essa frase, é conseguir usar essa frase. Então, essas aulas aqui são feitas pra você aumentar o vocabulário e sair usando frases. E não ficar atendo em regras, decorando regras, nada disso. Porque estudar só a gramática é estudar regras, né? E o que adianta nós estudarmos as regras se a gente depois não sabe aplicar isso no dia a dia? Então, eu sempre digo isso pros meus alunos, né, do curso. Vocês precisam ter um bom vocabulário, porque vocês não vão conseguir falar se vocês não conseguirem entender. E vocês não vão conseguir entender sem ter um vocabulário, gente. Então, aqui é uma dica ótima pra vocês, então, conseguirem alavancar no alemão. Das essen ist lecker. A comida está saborosa. Das lesen fällt mir leicht. Das lesen fällt mir leicht. A leitura é fácil para mim. Então, essa estrutura aqui, ó, fällt mir leicht. Fällt mir leicht, quer dizer, é fácil para mim, tá? Então, das lesen fällt mir leicht. A leitura é fácil para mim. Você pode ir também, né, ali no outro lado, você pode ir pronunciando essas palavras, lendo junto essas palavras, essas frases em voz alta. Assim, você já vai memorizando mais fácil. Das lesen fällt mir leicht. Então, a leitura é fácil para mim. Então, das lesen, tá? Que aqui é um substantivo. Das lesen, a leitura. Então, é neutro. Por isso, o artigo das, né? Então, todos os artigos neutros são das. Das leben ist wunderschön. Das leben ist wunderschön. A vida é maravilhosa, né? Então, das leben é a vida. Ist wunderschön. É maravilhosa. Wunderschön. Wunderschön. Lembra, então, de fazer o outro emado aqui, fazendo o biquinho e falando e? Wunderschön. Das leben ist wunderschön. Das kochen gefällt mir. Das kochen gefällt mir. Então, eu gosto de cozinhar, né? Então, essa é a tradução para o português, tá? Mas o das kochen seria o substantivo aqui. Então, né? O cozimento, né? O cozinhar, né? Então, me agrada, né? Das kochen gefällt mir. Mas na tradução é melhor sempre dizer eu gosto de cozinhar, tá? Que fica mais entendível para o pessoal. Das kochen gefällt mir. Então, das kochen é um substantivo neutro, tá? Du bist das besta das mia paciades. Du bist das besta. Então, você é a melhor coisa. Você é a melhor coisa. Das besta é a melhor coisa. Das mia paciades que me aconteceu. Du bist das besta das mia paciades. Então, das besta é a melhor coisa. Então, aqui, por isso também é escrito com letra maiúscula. Das besta. A melhor coisa. Du bist das besta das mia paciades. Então, paciades aconteceu. Então, aqui, qual seria a regrinha? Para quem gosta de regrinhas, eu vou colocar aqui as regrinhas, tá? Mas, como eu disse, vocês não precisam ficar decorando e estudando só regras. Que isso só vai atrasar os estudos de vocês. É a substantivação de verbos no infinitivo e adjetivos, tá? Então, aqui, o que é a substantivação de verbos? Kochen é um verbo também. Mas, aqui, nós temos a substantivação deste verbo. Por isso, ele está em letra maiúscula, tá? Leasen também é um verbo. Mas, aqui, ele está como um substantivo. Por isso, das leasen. Então, nós temos vários verbos, né? Nós temos várias substantivações de verbos no infinitivo, né? Então, eles ficam no infinitivo, ó. Das kochen, né? Então, nós, por causa disso, então, eles são neutros. E os adjetivos também, né? Porque das besta vem do verbo gut, né? Que é o verbo, não. Do adjetivo gut, tá? Por isso, das besta aqui também neutro, tá? Mas, como eu disse, é um detalhe para quem quiser se aprofundar. Não precisa ficar, agora, preocupado, que não sabe o que é isso. A ideia é você entender essas frases, tá? Das Mädchen spricht sehr gut Deutsch. Das Mädchen, a menina, spricht, então, fala, sehr gut, muito bem. Deutsch, alemão. Das Mädchen spricht sehr gut Deutsch. A menina fala muito bem alemão. Então, das Mädchen, artigo neutro. Das Häuschen wird renoviert. Das Häuschen wird renoviert. Então, das Häuschen, a casinha, wird renoviert, será reformada. Então, a casinha aqui, né? Tem a terminação em Schen. Então, muitos diminutivos em alemão terminam em Schen, tá? Então, isso vem de casa, né? Haus, aí com o Häuschen, aqui é diminutivo, tá? Então, das Häuschen wird renoviert. Então, as palavras terminadas em Schen são neutras, tá? Das Mädchen, das Häuschen, quer dizer, então, todos os diminutivos vão ser com o artigo neutro, tá? É aqui um pouquinho mais difícil de pronunciar. Häuschen. É um pouquinho mais difícil, mas... Das Häuschen wird renoviert. Mas tem que ir pegando, tem que estudar, tem que revisar, tem que pegar, tá? Das Zentrum der Stadt ist nicht weit. Das Zentrum der Stadt ist nicht weit. Das Zentrum, o Centro. Der Stadt, da cidade, ist nicht weit, não é longe. Das Zentrum der Stadt ist nicht weit. Então, o Centro da cidade não é longe. Ich habe das Dátum aufgeschrieben. Ich habe das Dátum aufgeschrieben. Eu anotei a data. Então, ich habe aufgeschrieben, eu anotei. Das Dátum, a data. Então, das Dátum, a data. Ich habe das Dátum aufgeschrieben. Então, a maioria das palavras terminadas em um, um, ó, datum, centrum, então vão ser também neutras, tá? A grande maioria. Não quero dizer que sejam todas, né? Mas a maioria das palavras, sim. Então, a maioria das palavras também terminadas em ment, ment, que nem instrument, também são neutras. Mas, como eu disse, são algumas regrinhas, tá? Mas não quer dizer que a gente não tenha várias outras palavras, mas que não tem regrinha. Então, o que vai facilitar são algumas regrinhas. Por exemplo, como instrument, datum. Dátum, a gente sabe que um, geralmente, tem o artigo neutro, o ment, né? Aqui também tem o artigo neutro, mas a grande maioria não tem regra. Então, não adianta você só estudar a regra, porque você vai saber só uma parte bem pequenininha, tá? Disso. Então, o importante é você estudar. Quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais contato, mais fácil vai ficando isso tudo para você. Isso eu garanto. Das Auto ist noi. Então, ó, das Auto ist noi. Das Auto, em alemão, é neutro. Tem o gênero neutro. Ist noi é novo. Em português é masculino. Então, você nunca vai traduzir um artigo do português para o alemão. Isso não vai dar certo. Isso até pode dar algumas coincidências, mas não vai dar certo. Você precisa saber. E como você vai sabendo? Você vai estudando. Você vai tendo contato. E o bom sempre é ter um método bom para você seguindo, para você não se perder nos estudos. Você precisa ter um método bom para você decolar. Só estudar por estudar, muitas vezes, não vai te trazer muito longe, não. Então, ó, das Geschäft é neutro, o negócio, né? Em alemão. Em português é masculino, tá? Então, aqui vocês já estão tendo a ideia de que não tem muito a ver a tradução aqui, tá? Tem que saber mesmo. Das Geschäft läuft gut. O negócio está indo bem. Então, vão anotando essas frases aí que vocês vão logo, logo falando isso sem perceber, né? Que vocês têm dificuldade nisso ou não, tá? Tem que estudar mesmo é o vocabulário. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß, né? A casa é grande. Das Haus, a casa ist groß, é grande. Então, das Haus é, tem artigo, então, neutro em alemão. Em português é feminino, ó, a casa. Então, nunca vai ter uma tradução aí pra gente, pra ajudar um pouquinho a gente aqui. Ich habe das Bild gekauft. Ich habe das Bild gekauft. Ich habe gekauft, quer dizer, eu comprei. Ich habe gekauft. Das Bild, o quadro. Então, das Bild aqui é artigo neutro, tem artigo neutro. Ich habe das Bild gekauft. Eu comprei o quadro. Então, essa foi a aula sobre os artigos neutros em alemão. Não se apavorem, não se aflitam. Vão estudando, vão estudando, vão fazendo, ó, essas dicas são maravilhosas pra quem tá estudando. Vão separando por cores, né, as frases e tudo mais. Vão circulando, mas não fiquem decorando, assim, cada artiguinho, cada artinho separado com o substantivo. Vão estudando já as frases, porque essas frases vocês vão usar pra outras coisas depois também, tá? Esse vocabulário que vocês vão aprendendo, depois isso vai se juntando, vocês vão assimilando, vocês vão usando isso sem grandes problemas, tá? Então, não fiquem decorando essas listas de palavras com artigos, tá? É sempre muito importante você estudar o artigo junto com o substantivo. Mas mais importante e mais eficiente para você aprender de uma forma mais rápida é estudar uma frase. Você precisa ter, por exemplo, este substantivo dentro de um contexto. Porém, eu ensinei pra vocês aqui, ó, das geschäft läuft gut. Se eu tivesse ensinado só das geschäft, vocês talvez iam pensar, mas como eu vou usar isso agora numa frase? Não sei. Às vezes, tendo que estudar tudo novamente, né? Assim, você já ganha um pronto numa frase e vão estudando isso aí que com certeza vai dar certo, não tem como dar errado, não. Certo, pessoal? Se você, então, está novo por aqui, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tem muita aula boa chegando ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem não viu as aulas anteriores, né, aproveite, assista também as aulas, porque é meio que uma sequência, assim, né? Nós começamos bem do básico e fomos indo, fomos evoluindo, tá? Então, se você não assistiu, aproveite para assistir, que com certeza isso vai dar uma turbinada no seu alemão também, tá? E essa aula aqui, então, foi especificamente sobre o gênero neutro. Em alemão, muitas pessoas sempre têm muitas dúvidas. Eu tentei deixar da forma mais clara possível e sempre passando, então, frases, vocês aprendendo essas regras ou esses gêneros, né, esses artigos dentro de contextos, para não se tornar algo maçante, para não estudar três, quatro, cinco vezes, perder bastante tempo estudando só as palavras soltas, decorando, e depois tem que introduzir isso numa frase. Aqui a gente já vai facilitando. Então, dessa forma, é muito mais fácil você aprender alemão, tá? Então, tem como, sim, estudar alemão de uma forma mais simples, mais fácil. Você pode ter um método bom, seguir este método, mas o ideal aqui é você saber quando revisar, saber como estudar e ter este método para seguir, porque quem não tem um método para seguir, muitas vezes se perde, tá? Então, às vezes estuda por estudar, daí ficou um pouquinho difícil aqui, não sabe como evoluir e aí para, tá? O importante, então, é você não desistir, você continuar e estudar vocabulário. O vocabulário, então, sem vocabulário, você não vai conseguir aprender alemão de uma forma eficiente ou rápida, tá? Então, você vai conseguir entender as pessoas quando você tiver um vocabulário. Se você tiver um vocabulário muito limitado, você não vai entender. E você só vai conseguir falar quando você compreender o que está sendo dito. Então, muita gente, às vezes, começa tentando falar, falar, né? Então, a gente precisa entender primeiro. Então, essa também é uma regra de ouro, uma regrinha de ouro, assim, que eu passo, né? Então, a gente tem que saber como estudar, tá? Não só estudar por estudar. Tá, pessoal? Espero vocês, então, na próxima aula. Até lá! Auf Wiedersehen! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.